Olá pessoal, aqui é a Kika, bem-vindos ao resumo de notícias da Poundage. Hoje a gente tá gravando com a webcam, porque é muito mais rápido gravar com ela, eu tô com um pouco de pressa, não aconteceu nada com a câmera, ela deve voltar já no próximo vídeo, mas sem mais delongas, vamos às notícias. Obviamente que o assunto mais importante do momento é a final da primeira etapa do CBLOW, que aconteceu no último sábado, e o campeonato do Wildcard, que tá acontecendo exatamente neste momento, está até aqui no meu outro monitor, o jogo da INTZ, só pra eu ficar de olho, que obviamente eu não vou conseguir assistir direito, porque eu estou gravando vídeo, vai entender? De qualquer forma, a gente teve a final da primeira etapa do CBLOW, foi em Floripa no sábado, foi entre INTZ e Cade, e a INTZ venceu por 3x0, e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada de ter sido 3x0 do jeito que foi. O primeiro jogo foi super disputado, foram aqueles jogos que com 50 minutos, você não faz ideia quem que ia vencer, obviamente, quem acabou vencendo foi a INTZ, e a Cade sentiu muito essa derrota, e os outros dois jogos jogou bem mal, a INTZ atropelou eles nos dois jogos, e eu achei um pouco chato, eu queria um pouco mais de emoção, jogos mais disputados, 5 partidas, quem sabe, mas foi esse o resultado final do campeonato. E eu achei curioso, porque quando eu tava assistindo a final e a Cade perdeu, eu virei pro meu marido e falei, será que os coreanos vão continuar na Cade? Porque quando a Cade perdeu a semifinal no Campeonato Brasileiro do ano passado, os coreanos saíram porque o contrato deles tinha meio que uma cláusula, cláusula não, cláusula, que se eles não ganhassem o campeonato, eles iam voltar pra Coreia, e aí saiu uma matéria hoje, se eu não me engano, no My CNB, falando que realmente os coreanos do time da Cade não devem mais ficar no time, isso não foi confirmado pela Cade ainda, pelo menos quando eu tô gravando isso, mas tudo em dia que eles vão sair, e eu acho, e pela matéria parece que isso pega um pouco mesmo, me parece que o fato de você ter duas pessoas de cultura tão diferente dentro do seu time pesa um pouco na parte de superar uma derrota, sabe? Parece que o time perde um pouco no psicológico de ter dois jogadores que acabam ficando um pouco afastados dos outros três jogadores, ainda mais sendo asiáticos, que são tão diferentes de nós. Então acho que talvez isso pese um pouco no lado psicológico do time, ter coreanos, e com todos os resultados você começa a se perguntar se trazer coreanos ainda está valendo muito a pena, porque a Cade fez isso já duas vezes, e as duas vezes eles não tiveram o resultado que eles esperavam que, obviamente, eles queriam ganhar o campeonato, e isso não aconteceu, então talvez seja hora de repensar a vinda dos coreanos aqui pro Brasil. Mas voltando a falar do time campeão, a INTZ, no sábado eles venceram a primeira etapa do CBLOL, e na terça-feira já tinham que estar na Turquia jogando no Wild Card, que é um campeonato com sete times de novas regiões, e desse campeonatinho do Wild Card vai sair um time que vai jogar o Mid-Season Invitational, que é como se fosse um Mundial, porque os times vêm no mesmo lugar que viriam no Mundial, mas ainda não é o Mundial porque é no meio do ano. Então acabou ficando super apertado pra eles, eu achei, na verdade, bem sacanagem da Riot as datas, porque eles no sábado descobriram que eles tinham que ir pra Turquia, no domingo eles foram pra Turquia, chegaram lá, tipo, na segunda-feira e na terça-feira já tiveram que jogar. Eu não consegui ver o primeiro jogo deles, mas o pessoal disse que era claro que eles estavam muito cansados, fazendo umas merdas monumentais, assim, de gente distraída mesmo no jogo, então eles perderam o primeiro jogo, mas se recuperaram muito bem, e ganharam o outro jogo do dia, e hoje, que é quarta-feira, eu consegui assistir os dois jogos deles, eles mandaram muito bem, eles atropelaram outra equipe, agora tá rolando o último jogo deles do dia, esse jogo, pelo jeito, tá mais apertado, agora, neste momento, tá com 27 minutos, 10 a 12 de kills, a INTZ tá com 12 kills, o Ouro tá praticamente empatado, então esse jogo, pelo jeito, tá apertado, deve tá bom, e eu não tô vendo porque eu tô gravando, tá vendo como eu gosto de vocês? Mas o detalhe é que a INTZ é favorita a vencer o Wild Card, ela realmente tá se mostrando bem superior aos outros times das novas regiões, então, o jeito é assistir, é torcer bastante pela INTZ, pra gente ser representado pelo time brasileiro no Mid-Season Invitational. E a data dos próximos jogos, a gente tem aqui amanhã, dia 23 do 4, vai rolar INTZ vs. Caos, que é o time chileno, se eu não me engano, que tá representando a América Latina, a 1 da tarde. Os jogos da fase de grupos são disputa única, só uma partida, quem ganha, ganha, quem perde, perde, óbvio. E depois disso tem as semifinais, que vão ser em melhor de 5, as semifinais e as finais. A gente ainda não sabe quando que a INTZ vai jogar nas semifinais, considerando que eles vão passar pra semifinais, porque falta definir os tiers pra ver exatamente qual dia e horário eles vão jogar. E falando sobre novas skins disponíveis na lojinha, temos a Vayne Arco Celeste, que está custando 975 RP, infelizmente, não veio com promoção dessa vez. Nas últimas semanas, a Riot anunciou e já colocou no PBE um novo item cosmético, que é o Chroma Pack, e ele está sendo muito polêmico. É meio que notícia velha, mas eu senti que eu queria dar a minha opinião sobre o assunto. Bom, o que são esses Chroma Packs? É um pack que vem com 3 opções de recolor para o campeão. Então, quando você compra esse Chroma Pack, você tem 3 opções que você pode escolher pra mudar as cores do seu campeão ou de uma skin. Por enquanto, o que está disponível no PBE é do Lucian, do Blitzcrank, do Garen, o Lissin Punhos de Aço e a Leona Curtindo o Verão. E depois que eu gravei, eu vi que também já tem no PBE o Chroma Pack do Fizz e do Jax Nemesis. E eles estão cobrando 590 RP por um Chroma Pack. E o pessoal está achando que isso é extremamente abusivo e eu concordo, eu acho que é muito caro para algo que, como todo mundo está dizendo, é simples. É um recolor. E não é um recolor elaborado. Parece realmente que alguém foi no Paint, pintou ali com baldinho de cores diferentes e pronto, toma aí um recolor por 590 RP. Eu sei que, obviamente, internamente na Riot, isso é muito mais complexo do que fazer algo no Paint, mas eu acho sim que é um pouco abusivo 590 RP por algo simples. Pelo menos que parece simples para a gente. O que eu não concordo muito é com as soluções que as pessoas estão dando para contornar esse problema do preço alto. Bom, muita gente tem falado que isso podia ser vendido em IP. Eu não concordo porque... League of Legends é um jogo free-to-play. E tem muita empresa que lança um jogo free-to-play e te cobra coisas que influenciam na jogabilidade com dinheiro de verdade e o jogo acaba virando pay-to-win, o que não acontece com League of Legends. Isso é muito legal. A pessoa reclama muito que a Riot já teve 1 bilhão de lucro, sei lá, teve muito lucro no passado, não sei o quê. Mas a Riot é uma empresa e empresas visam lucro. Então eu entendo que existe uma linha, é um balanço muito delicado entre ter lucro e respeitar o jogador. E eu entendo que o jeito que a Riot encontrou de continuar respeitando o jogador é só cobrar dinheiro real por itens cosméticos. Esse é o conceito deles, é um conceito que eu concordo. Então eu não acho certo, eu não acho que a gente devia esperar isso deles, que os Chroma Packs fossem vendidos por IP porque é um item cosmético. Muita gente quer que esses Chroma Packs sejam associados com a Maestria de Campeões como recompensa por chegarem a um certo tier com o campeão. Bom, primeiro que eu acho que pra isso acontecer, o sistema de Maestria de Campeão precisa amadurecer bastante porque esse seria um prêmio bem alto pra algo que hoje ainda é um pouco simples. Então eu acho que precisa ter esse amadurecimento primeiro. Mas eu acho que tem alguns outros problemas em fazer isso que talvez pareça muito simples a sugestão, mas depois eu andei pensando e eu acho que não é tão simples assim. Primeiro, é uma situação que eu andei pensando, vamos supor, a Riot já deixou, falou assim, ficou claro que eles não vão lançar Chroma Packs pra todos os campeões, todas as skins do jogo de uma vez só. Esses packs vão ser lançados de pouco em pouco. Então vamos supor que você cidadão, assim que saiu os Chroma Packs no servidor live, você chegou no tier máximo com o Blitzcrank, por exemplo. E vamos supor que, sei lá por que motivo, isso está associado com a Maestria de Campeão como o pessoal quer. Aí, assim, o que a Riot vai oferecer pra você como presente? Todos os Chroma Packs daquele campeão que você chegou no tier máximo? Eu acho que isso seria um pouco demais, certo? Não sei. Considerando então que a Riot diga, ah, você escolhe um Chroma Pack que você queira deste campeão e das skins que você já tem, óbvio que não fazia sentido nenhum você ter um Chroma Pack de uma skin que você não tem. Aí você vai lá e você fica muito chateado porque só tem o Chroma Pack do Blitzcrank original e você cria muito de uma skin, mas você é obrigado a escolher do original porque ainda não tem de outros. E aí depois vamos supor que mesmo assim você pegue o Chroma Pack de uma skin que você gosta, mas depois você compra outra skin e você fica triste porque você na verdade queria o Chroma Pack daquela skin. Então eu não sei como seria feita a distribuição dos Chroma Packs como presente por uma estrela de campeão. Outra coisa que eu andei pensando é que isso ia abrir um espaço enorme pra Hello Job. Se o pessoal já faz Hello Job só pra poder ganhar a skin vitoriosa no final da temporada e o pessoal fazia não sei se é Hello Job mas o pessoal pagava pra ter várias indicações no Indique um amigo e ganhar os IPs, RPs e skins. Imagina o que a galera não ia cobrar e o que o povo não ia ganhar ilegalmente chegando no nível máximo dos campeões pra poder pegar o Chroma Pack pros campeões. Ia ser uma loucura e ia abrir muito espaço pra isso. Eles mudaram o Indique um amigo eu não lembro se eles chegaram a falar isso explicitamente mas ficou bem claro que eles mudaram o Indique um amigo porque a galera fazia muito isso pagava alguém pra ficar subindo contas então talvez dar Chroma Pack associado com uma estreia de campeões trouxesse esse tipo de problema que a Riot já teve antes com o Indique um amigo. Mas de qualquer forma no FAQ deles fica claro que eles não descartaram essa possibilidade eles provavelmente estão pensando um jeito de fazer isso da melhor forma. Bom, e o que eu acho que seria justo na verdade seria cobrar um uma porcentagem em cima do valor daquela skin ou daquele campeão pra vir junto o Chroma Pack então por exemplo se uma skin custa 975 RP e você quer ela com a opção de Chroma Pack você pagaria sei lá 1050 RP não sei tô chutando aqui um valor eu acho que isso seria um pouco mais delicado porque 590 RP é muita coisa é mais do que algumas skins custam e é uma coisa que é entendeu eu acredito que o trabalho criativo que se tem pra fazer um Color Pack seja muito menor do que o trabalho de uma skin e não faz sentido eles custarem mais do que algumas skins então muita gente tá reclamando eu espero que a Riot mude esse sistema antes de chegar no servidor live porque se chegar no servidor live cobrando 590 RP e uma pessoa comprar e depois eles mudarem pra outra forma de venda aquela pessoa vai se sentir extremamente prejudicada e com razão então vamos ver esperar pra ver o que a Riot vai trazer de resposta a toda essa indignação da comunidade do LOL a Riot resolveu aliviar as restrições pra distribuir e receber presentes pra presentes de conteúdo você precisa ter no mínimo nível 10 pra dar presentes e nível mínimo 1 pra receber os presentes você pode enviar e receber até 10 presentes por dia quem recebe o presente precisa ser seu amigo por pelo menos um dia e você ainda não pode receber presentes se estiver suspenso ou banido fã dos presentes em RP você precisa ter no mínimo nível 15 pra dar os presentes e nível 1 pra recebê-los você pode enviar e receber até 5 presentes por dia quem recebe o presente precisa ser seu amigo por pelo menos um dia e você ainda não pode receber presentes em RP se estiver banido ou suspenso e eu vou falar rapidamente de algumas coisas que aconteceram no mundo do eSports enquanto eu não fazia vídeos o Leco não está mais na Pan Gaming o jogador Yoda vai substituir o Electro como ADC da CNB o Mana JJ descarta retornar ao cenário competitivo o Alox saiu da Big Gods e agora está na INTZ Red e o jogador Snows voltou ao cenário no time da IMP ou IMP eSports bom pessoal e esse foi o resumo de notícias da Pan Gaming que cobriu vários dias até o dia 22 de abril de 2015 espero que tenham gostado não esqueça que eu tenho Facebook e Twitter os links estão na descrição do vídeo também não se esqueçam de se inscrever no canal clicar em gostei caso tenham gostado muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês na semana que vem tchau tchau